E quando eu vou lá na costa em frente Já pode até fechar a lógica Eu vou derrubar tudo, agora tá bem, vai Eu tô empilhando, as fãs gritando Paiva, ocasião de luz No flat do iPhone, o cachorro E o amor, o flago pilantra, só um sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, pregado, quem tá na zero Banca dos vagabundos que tá Cortando com o jacaré no peito iPhone da onda, leve, stop e a modelo Que no final das contas, eu fudendo pelo Pipeco, MCT, cheirão, cara Pagulando dela, a gente não valeu 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 Só pra um palo de camisa, letreiro que fez Só pra um palo de camisa, letreiro que fez Só pra um palo de camisa, o que eu te lete Quando eu fecho a coroa De uma cota que nós vem parando tudo Valeu na bota e o bolso como barrigudo 100 centas gramas do peso do absurdo Injetão de alto relevo, tá balendo Qualquer, subalipoco, já querendo uma fêmea Jogue, nós injeta o veneno De plástico, de maçã e destilado Nós vivendo furgado, marola, marolado